Olá, me chamo Robson Bastos, sou o Design Exteriores e trabalho na área desde 2009. Possuo alguns projetos nas áreas comerciais aqui de Brasília e também dou aulas de SkateShop. Aproveitando isso, vou te dar algumas dicas de que com poucas ferramentas você pode desenhar vários objetos no SkateShop. Vamos lá? Bom, nós desenharemos esta mesa e antes de mais nada eu gostaria de te mostrar que usando a barrinha de navegação nós podemos manipular o nosso objeto e também de uma forma muito mais fácil usando os atalhos nós podemos manipular o nosso desenho de uma maneira mais rápida, ok? Algumas pessoas quando começam o SkateShop acham mais fácil usar estes ícones. Eu preferencialmente gosto de usar os atalhos e dou essa dica para você também. Começando pelo Orbit, que é esta ferramenta aqui, ao invés de você usar o ícone, você pode usar a bolinha do meio do mouse, que é o scroll, e simplesmente pressionando você gira de um lado para o outro, de cima para baixo, e aí você consegue orbitar no seu desenho. A segunda ferramenta é o Pan. Existem duas formas de usar ela. A primeira delas é pressionando o Shift no seu teclado e também o scroll ao mesmo tempo, ok? A segunda forma de usar o Pan é pressionando o scroll e o botão esquerdo do mouse. Você consegue arrastar o seu desenho. Algumas vezes ele vai ficar assim, então é melhor você centralizar ele e aí você consegue observar todo o desenho. Tudo bem? A terceira dica é o Zoom. Usando também o scroll, só que girando para frente e para trás, você consegue aproximar ou afastar o seu desenho. Algumas vezes ele vai estar muito próximo, algumas vezes muito longe, e aí você consegue posicionar ele de uma forma mais precisa. Tudo bem? A primeira ferramenta que nós vamos usar é o retângulo, que você pode usar através deste ícone ou do atalho R no seu teclado. Ao clicar na tela com o botão esquerdo, você pode arrastar na diagonal e aí observando na barra de dimensões, você vai ver que existem duas medidas. A primeira vai no eixo vermelho e a segunda no eixo verde. Observe bem. Eu vou colocar então a primeira medida. Aqui nós estamos trabalhando em metros, então nós vamos colocar o seguinte, vírgula 8, então o SketchUp já vai entender que são 80 centímetros, e o que vai separar uma medida da outra é o ponto e vírgula. Então, vírgula 8, ponto e vírgula, vírgula 0,3. Então, 80 centímetros por 3 centímetros. Enter. E aí nós já criamos o retângulo. Tudo bem? A segunda ferramenta, e a favorita do pessoal que começa a mexer com o SketchUp, é o Push Pull, que pode ser acessado através deste ícone, ou através do teclado, pela tecla P. Ao clicar em faces, ele seleciona e faz basicamente esse trabalho de estrudar a peça, ou seja, de esticar a peça. Você pode determinar a distância, ou seja, a altura, a largura, dependendo do que você quiser fazer. Neste caso aqui, nós vamos colocar vírgula 6, 60 centímetros. Ok? Legal. Feita essa primeira peça, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e fazer uma cópia dela. Mas para manter o nosso desenho organizado e separado, minha dica é ir para a ferramenta de seleção, apertando a tecla Espaço ou ícone, ou esse primeiro ícone na barra de ferramentas, e clicando três vezes no seu objeto. Ele vai selecionar tanto as linhas, quanto as faces do seu objeto. Com o botão direito do mouse, você vai clicar e vai mandar criar um grupo. Feito isso, você meio que bloqueia as linhas e as faces. E isso não afeta mais o seu desenho quando você criar novas linhas e novas faces. Então, observe bem que ele fica um objeto uniforme. E o que a gente vai fazer agora é usar a nossa terceira ferramenta, que é o mover. Essa ferramenta aqui, ela tem várias funções. A primeira delas é mover, que você pode clicar no seu objeto e transportar ele de um lugar para o outro. Bom, algumas pessoas têm dificuldade por tentar mover ele de uma maneira desordenada. A primeira coisa que eu queria te falar é que você precisa usar movimentos orientados para facilitar o seu trabalho. O SketchUp, ele facilita mostrando os eixos. Está vendo bem? E quando a gente arrasta de um lado para o outro, ele mostra o eixo verde. Para frente e para trás, o eixo vermelho. E aí vai dependendo da orientação do seu desenho. Mas, neste caso, nós vamos puxar no eixo verde. Olha só, já vou dar mais uma dica bem legal. Caso você tenha dificuldade de encontrar o eixo, observe que no seu teclado tem algumas setinhas do lado dos números. Você pode pressionar para o lado direito e você consegue acessar o eixo vermelho. pressionando para o lado esquerdo, você já tem acesso ao eixo verde. Para cima, você tem acesso ao eixo azul. E para baixo, você tem acesso também ao eixo azul. Ou, algumas vezes, você vai conseguir ter acesso a eixos paralelos. Ok? Mas, isso a gente vê depois. Bom, acessando o lado esquerdo, eu travei meu objeto no eixo verde. E, além de mover, olha só que legal. Apertando a tecla Ctrl, ele faz cópias. Então, eu vou determinar aqui a distância que eu vou colocar a minha cópia. Observe aqui, distância. 1,5. Essas medidas são genéricas, tá, gente? Você pode colocar maior, menor. Vai depender do seu gosto. E aqui nós já temos a base da nossa mesa. Tudo bem? Observe que, quando eu copio, ele puxa todas as propriedades da primeira matriz. Aqui em cima, nós vamos colocar agora essa base aqui. E aí, nós vamos usar a quarta ferramenta, que é a Trena. Essa ferramenta, ela só serve para orientar o nosso desenho. Ela vai criar linhas que vão nos guiar em nosso desenho. Então, clicando aqui ou na tecla T do seu teclado, T de Tattoo, você consegue marcar o seu desenho. Observe bem. Vou marcar aqui, ó. 1,05, 5 centímetros. E vou marcar no ponto mediano da minha linha. Olha lá que legal. Ele já marca o meio automaticamente. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Levando até a linha, tá? Se você tentar buscar por aqui, igual eu fiz, você não vai conseguir encontrar. Então, precisa levar até essa linha base aqui. E aí, eu vou criar um novo retângulo. Olha só. A partir daqui, a gente vai usar mais uma ferramenta. Aqui nós usaremos mais uma ferramenta que é o Offset. Que é este ícone aqui, ou o F pelo atalho do seu teclado. O trabalho que ele faz é basicamente copiar as linhas de uma face. Ele vai copiar de maneira igual todas as linhas dessa face. Mas existe uma maneira de selecionar apenas as linhas que você deseja copiar. Acessando a ferramenta de seleção e apertando a tecla control no seu teclado, você consegue adicionar somente as linhas que você deseja que o Offset copie. Observe que quando eu clico aparece o maisinho e quando eu solto o ícone fica normal. Entrando novamente no atalho Offset eu vou clicar e vou colocar a dimensão de vírgula zero quinze que é um centímetro e meio. E aí usando mais uma ferramenta que é a borracha ou o E do seu atalho do seu teclado e usando mais uma ferramenta que é a borracha apertando o E no seu teclado ou acessando esse ícone aqui você consegue apagar linhas. E aí a gente vai voltar lá para o Push Pull e vai levantar aqui mais dez centímetros vírgula um. Nunca esqueça de criar o grupo. Botão direito criar grupo. E aqui temos a base da nossa mesa. agora nós vamos criar o tampo. Observe que o retângulo você clicando na diagonal em dois pontos ele já cria automaticamente na mesma dimensão. Usando o Push Pull também nós conseguimos criar acúmulo de tamanhos. Então vou clicar nessa parte de cima. Não tem problema acontecer isso aqui. Ele simplesmente sobrepôs os objetos. mas você pode continuar a medida acrescentando aqui em cima vírgula zero três por exemplo. Que é a altura do nosso tampo. E aí por baixo olha só o giro com o Orbit não se esqueça que é com o botão do meio do mouse. Você vai clicar na parte de baixo e levar até o ponto de referência que é essa linha aqui. Endpoint em grupo clicou e ele criou o nosso tampo. Não se esqueça de criar o grupo. É muito importante. Caso você não crie o grupo todos esses objetos vão ficar uma coisa só e caso aconteça algum erro lá na frente você vai precisar apagar tudo porque não vai conseguir fazer isso de uma maneira organizada. Agora essa parte aqui está vendo? a gente pode criar usando pontos de referência e depois mover para o lugar que a gente deseja. Neste caso aqui eu cliquei em dois pontos com retângulo ferramenta retângulo R no seu teclado e agora eu vou dar a espessura dela com push-pull arrastando para trás está vendo? Então vírgula zero três clicando três vezes vou criar o grupo ok? caso você esqueça como eu fiz agora de levantar você pode clicar duas vezes com a ferramenta de seleção e ele vai editar o grupo e aqui você pode mexer novamente no seu objeto pelo ícone ou pelo atalho do seu teclado com a tecla P vou subir aqui de baixo para cima vírgula um dez centímetros quando eu clico fora dessas linhas aqui ele volta ao normal lembra da ferramenta mover? M você vai arrastar para trás quinze centímetros vírgula quinze e aí nós criamos a estrutura da nossa mesa bom pessoal e por fim nós vamos então dar as cores do nosso objeto nós usaremos a ferramenta Paint Bucket e aqui na lateral nós temos as opções dela ok? o atalho dela é o B de bola dentro do SketchUp nós temos algumas texturas pré-definidas asfalto concreto carpete cores enfim aqui nós vamos trabalhar primeiramente com as cores as cores já pré-definidas neste caso nós vamos colocar a cor preta aqui basta clicar duas vezes para entrar no grupo três vezes você consegue clicar três vezes você consegue selecionar todo o objeto clicando novamente na cor você consegue aplicar ela no objeto ok? espaço clique duas vezes fora você consegue sair do grupo mais uma vez clicando três vezes no objeto de baixo nós vamos além de entrar no grupo nós vamos selecionar e mais uma vez aplicar a cor que desejamos esta cor que eu apliquei ela não vem nas texturas pré-definidas do SketchUp nós vamos criar esta textura do zero através deste ícone quando nós clicamos aqui nós temos acesso a esta aba aqui então nós vamos colocar carvalho madeira o que fica mais fácil para você lembrar isso é uma forma de organizar o seu desenho aqui esta textura é uma textura que eu baixei do próprio Google você pode pesquisar imagens coloque sempre imagens com resolução alta e imagens chapadas também vou clicar em abrir e vou determinar o tamanho isso vai de imagem para imagem também cada uma tem uma variável então vírgula 6 60 centímetros ok clicando mais uma vez três vezes aqui no nosso lugar observe que eu já criei algumas outras texturas aqui para aplicar nessa mesa então nós vamos clicar e aplicar esta cor aonde nós desejarmos lembrando sempre de clicar três vezes que além de entrar no grupo ele seleciona os objetos caso você não queira que ele selecione todo o objeto basta clicar duas vezes e ele entra no grupo ok bom pessoal essas eram as dicas que eu tinha para vocês hoje espero que vocês tenham gostado e até a próxima dica tchau